Oi gente, meu nome é Priscila, sou do canal Mãezaloni no Canadá. Bom, eu quero contar pra vocês um pouquinho o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse canal. Eu espero poder ajudar muitas mães que pretendem mudar de país, seja pra cá ou pra qualquer outro, com um pouco da minha experiência, de como foi a escolha, porque que eu resolvi mudar. Bom, essa é a minha terceira vez aqui no Canadá, e é um país que eu gosto e admiro muito, apesar que eu amo o Brasil, viu gente? Amo demais. Não existem pessoas tão amigáveis como no Brasil em nenhum lugar do mundo, mas aqui no Canadá tem muitas vantagens e foi por isso que eu resolvi mudar. Olá, é a minha terceira vez aqui no país, a primeira vez eu estive em 2013, eu vim pra fazer um intercâmbio, eu fiquei aqui sozinha por um mês, eu quase morri de saudades do meu filho, mas foi uma experiência bacana e eu pensava, não, eu vou voltar pra cá pra viver tudo isso com ele, porque eu não achava justo eu viver aquelas experiências maravilhosas sem ele junto comigo. Aí então eu resolvi, em 2018, que eu faria um novo intercâmbio, dessa vez com um período um pouco maior, e que ele viria comigo. Sim, gente, ele tinha nove anos e ele veio comigo. Eu matriculei ele numa escola de idiomas, da mesma rede da escola que eu fiz o meu curso, e ele tinha aulas de inglês com outras crianças do mundo todo e a experiência foi incrível. Bom, voltamos pro Brasil em 2018, após essa experiência, mas com aquele sentimento, ambos, vamos voltar pra cá, um dia a gente ainda vai morar aqui. Voltamos. Em 2019, eu resolvi, após 14 anos de empresa, sim, 14 anos na mesma empresa, uma empresa ótima, que eu amo, era apaixonada, e se não fosse por essa empresa, eu não estaria aqui. E eu tenho amigos de lá que eu carrego no peito, vou levar pra vida inteira, mas eu resolvi, resolvemos que seria a hora de mudar. Corri atrás, não foi um planejamento tão longo, porque tudo na minha vida, como a minha ansiedade é um pouco aflorada, eu decidi, em seis meses eu planejei tudo, conseguimos os vistos, que era a parte mais difícil, né, eu pensava, meu Deus, como que eu vou conseguir um visto pro meu filho estudar junto comigo e poder entrar na escola pública? Bom, isso vai ser um novo capítulo, que eu espero que vocês queiram ouvir, voltem aqui, que eu vou contar um pouquinho por vídeo, quais foram as nossas experiências, como foi a entrada na escola, como que eu consegui colocá-lo, né, porque tem gente que não consegue, é um pouco difícil, como foi, como que ele foi recepcionado na escola, enfim, contar um pouco da nossa experiência. Eu cheguei aqui em fevereiro, no início de fevereiro, e no meio de março, né, gente, teve essa questão do coronavírus, e aí o impediu um pouco de aumentar, de agregar a nossa experiência, mas isso não difere em nada o sentimento, a alegria, a felicidade de estarmos aqui. Bom, é isso que eu proponho, né, nesse canal, e eu gostaria muito que vocês me seguissem, que vocês me dessem um like e que colocassem no assunto do vídeo, o que vocês gostariam, né, mamães, de ouvir da minha experiência, quais os maiores desafios, dificuldades, o que vocês gostariam que eu colocasse aqui para vocês, para ajudá-las nesse plano maravilhoso, que é mudar, né, de país, e vir para um país de primeiro mundo, com uma boa educação, uma segurança incrível. Com pessoas muito educadas, né, o brasileiro é muito amigável, abraça, beija, isso a gente sente um pouco de falta aqui, porque nenhum lugar do mundo é assim, mas as pessoas são extremamente educadas, e isso é um ponto muito legal para quando a gente muda, né, e com um monte de desafios aí que vêm pela frente. Bom, é isso, eu gostaria que vocês me seguissem, porque eu estarei aqui falando um pouquinho da nossa experiência aí com vídeos que eu acho que pode ajudar cada um para o futuro. Também vou falar um pouquinho de coisas para as mulheres em geral, tá, gente? Não vai ser focado só, o principal objetivo é ajudá-las com as crianças, mas eu também vou trazer aqui assuntos para as mulheres no Canadá, tá bom? É isso, espero que vocês gostem, deixem o seu like e beijo, fui!